Olá, meus amados! Hoje é dia 21 de dezembro. Que bom a gente estar aqui para mais um dia das nossas meditações do Advento, preparando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida para Jesus que vem neste Natal. Iniciamos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! A nossa meditação de hoje se chama Procurar Deus nas Criaturas. Ó sabedoria do Altíssimo, que com força e suavidade dispondes todas as coisas, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ecoa hoje na liturgia a primeira das grandes antífonas do Advento, tiradas dos livros sapienciais. Sair da boca do Altíssimo, Eclesiástico 24, 5, diz de si mesma a sabedoria. Apresentando-se como pessoa, e o autor sagrado, elogiando-a, acrescenta. Estende-se sua força de uma a outra extremidade do mundo. Governa com bondade todas as coisas. Sabedoria 8, 1. Na sabedoria procedente da boca do Altíssimo, enviada para o governo de todo o criado, viu a tradição católica prefigurado o verbo, palavra substancial de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, sabedoria eterna e incriada, na qual todas as coisas foram feitas e que um dia encarnou-se para a salvação dos homens, que é o que a gente está aqui celebrando, o Advento, esperando esse dia da encarnação, do verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, no Advento, a igreja invoca, ó sabedoria do Altíssimo, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Tem o homem necessidade imensa de compreender que todas as coisas vêm de Deus e são dirigidas pela sabedoria infinita. Todo ser criado traz em si a impressão da sabedoria incriada e revela algum aspecto da mesma. Nenhuma criatura, nenhum acontecimento escapa ao seu governo. Reconhecer a marca, o sinal de Deus em cada criatura, reconhecer nas vicissitudes humanas o plano da sabedoria é suma sabedoria e máxima prudência. O homem, sobretudo, criado à imagem de Deus, deve ser considerado e tratado como obra-prima da sabedoria eterna. Nele, a imagem divina pode ser desfigurada pelo pecado. O desígnio da sabedoria infinita pode ser alterado e transtornado por tantas misérias morais. Contudo, uma e outro subsistem. A imagem divina e o desígnio da sabedoria. Então, por mais pecador que você seja, a imagem divina de Deus e o desígnio da sabedoria dele na tua vida sempre estarão aí. Você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Por mais na lama que você esteja, você ainda é um filho do Altíssimo. E sempre existe uma porta aberta para você voltar. Mas isso só é possível quando antes cuidou o cristão de encher seu coração de Deus. Fixou longamente nele seu olhar interior e o conheceu na intimidade da oração. Então, a gente precisa reconhecer no outro essa imagem maravilhosa de Deus Pai. E assim como Ele se encarna e se revela como filho, né? Como feito o homem. Jesus Cristo, Ele veio para o mundo como um de nós. Ele quis vir como um de nós. E Ele quis vir um bebê. Alguém teria medo de um bebê? Alguém se afastaria pela glória de um bebê? Não. Então, Ele veio porque Ele quis ser acessível. E um bebê, Ele é simples, Ele é puro. Qualquer pessoa pode se aproximar de um bebezinho. E é por isso que Ele escolheu vir assim. E isso nos mostra a grandeza de Deus que se revela em cada criatura humana. Eu sou um pouquinho de Deus, você é um pouquinho de Deus. Cada um de nós somos imagem e semelhança de Deus. E nesse tempo do advento é um tempo propício para a gente enxergar no outro a presença de Deus. Muitas vezes a gente tem alguma coisa assim, sabe? Mágoa, ressentimento. E a gente olha assim para o outro que a gente está magoado e fala Ah, não vou lá procurar por ele. Não vou conversar com ele. Mas esse é o tempo da graça. Esse é o tempo de você enxergar que naquele outro existe a presença de Deus. Ele é um filho de Deus também, assim como você. E é aí que dá a vontade de se aproximar, de se reconciliar, de conversar, de perdoar, de pedir perdão, de estar juntos, de estar próximos. Esse é o tempo para isso. É o tempo do advento, o tempo da conversão. O tempo de limpar o coração, o tempo de buscar a Deus no outro, que está do meu lado. Às vezes a gente busca a Deus nas pessoas da igreja, nas pessoas, nos amigos de fora, mas do teu lado, dentro da tua casa, morando com você, debaixo do mesmo teto. Tem uma pessoa com a qual você não quer conversar, que você não quer falar com ela, que você mal responde o que ela te pergunta. Isso não é Natal. Natal é você ver que ali do lado, que às vezes na mesma cama que você, ou que dentro da mesma casa que você mora, habita Deus naquele irmão que está do teu lado. E é com Ele que você precisa conversar. É Ele que você precisa amar. Ele que é a família que Deus te deu. Ele que precisa às vezes muito mais de um sorriso teu, do que as pessoas que não estão na mesma casa que você. A gente encerra com um trechinho do Salmo 8, versículos 2 e versículos de 5 a 10. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Que é o homem para pensardes nele? Ou o mortal para dele cuidardes? Entretanto, vós o fizestes pouco inferior aos anjos. De glória e honra o coroastes. Deste-lhe poder sobre todas as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Então, hoje nós encerraremos com o Pai Nosso e a Ave Maria. Preparando o nosso coração para a gente receber Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós.